Uma ótima tarde para quem está ligado no Tarobá Esporte. A gente já começa o programa com informações da nossa região. Hoje de manhã, bem no finalzinho da manhã, o presidente do Londrina Esporte Clube e o gestor de futebol do LEC convocaram a imprensa para uma entrevista coletiva. O assunto principal foi a notícia de que o LEC renovou o contrato de direitos de transmissão televisiva com a empresa que já detém os direitos hoje. O novo contrato vai de 2019 até 2024. E essa notícia pode mexer com o contrato em vigência entre LEC e SM Esportes. Isso porque o LEC hoje recebe 20% de toda a verba arrecadada pela SM Esportes com patrocínios, direitos de transmissão e verba de público no estádio. O gestor de futebol quer que o LEC fique com 10% e o futebol tenha um aumento desse percentual para 90%. Confira a entrevista. Na verdade, a solicitação foi feita já no conselho, né? Então, segunda-feira na reunião ordinária do conselho, amanhã eu e o Claudio vamos sentar com o Sérgio para trazer a proposta do conselho para ele e segunda-feira a gente leva a definição disso aí. Já entraria nesse ano de 2016. Hoje nós entramos com uma defasagem muito grande em relação aos outros clubes da Série B. Aqueles que estão recebendo, como nós, 4,300. Se eu tiver que já mandar 20% para Londrina, nosso valor já cai para 2,600. Para 3,600 já é um valor bem menor que os outros. Patrocínio e dinheiro da cota de TV e renda do estádio. São três, abrange três fontes de renda aí. Segunda-feira tem novidades então.